O interesse público fica por aqui. Mande suas sugestões para o e-mail que aparece aí na tela. E se você quiser rever as reportagens, acesse o nosso site mpf.mp.br ou o nosso canal no YouTube. Muito obrigado pela sua companhia. Até o próximo programa. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri